Música Alô, alô meu povo do Geração Carnaval, tudo bem com vocês? A gente espera que sim, sempre! Hoje, gente, a gente vai voltar para uma pegada mais antiga, a década de 80. Faz tempo que a gente não faz um desfile dessa década. E para ilustrar esse período tão fértil na cultura carnavalesca, a gente escolheu um dos desfiles plásticos mais bonitos dessa década, pelo menos no nosso ponto de vista. Vamos com a gente! Cinco, quatro, três, dois, um, vem! Acadêmicos do Salgueiro, 1987! E por que não? A gente, há quanto tempo você desfileu no Salgueiro? É, acabar com as guerras e vamos viver jamais o dia. Quanto tempo você desfileu no Salgueiro, Jorginho? Eu desfileu no Salgueiro desde menininho, levado pelo irmão do seu Augusto, seu Augusto, meu pai, que era da velha clara do Salgueiro. Salgueiro! Salgueiro, tudo ou nada! Realmente a animação aqui é muito grande. E vamos lá, a presidente Elisete Nunes, carnavalescos, Renato Laje e Guilherme Rabelo, mestre de bateria, o saudoso Louro, mestre, sala e porta-bandeira, Marquinhos e Andréa, compositores de Gigi, Bala e César Veneno. Intérprete, o grande pavarote do samba, Richa! 3.500 componentes, 33 alas e 12 alegorias. Ficou em quinto lugar, cores vermelho e branco. E agora, venham ver felicidade e vamos viver de amar. E por que não? Salgueirando com quem? Loupe Eto! Salgueiro, 1987. Primeiro trabalho do Renato Laje pelas bandas da Vermelho e Branco da Tijuca. Ah, o ano de 87. Eu tinha 11 anos. Que saudade dos antigos carnavais. Adoro essa década. Vocês vão ver que se vocês pegarem esse desfile de 87 do Salgueiro, tô falando plasticamente, tá, gente? E colocar pra passar hoje em dia e aumentar um pouquinho, ele passa numa boa. Tamanha a qualidade dessas alegorias e dessas fantasias. Vocês vão ver. O dia, o dia, o mundo vai voltar e vai voltar. Verão, verão, verão. O que? Salgueiro vinha cercado de expectativas nesse ano de 87. A escola não vinha de bons resultados. Ela tinha conseguido dois modestos sextos lugares, os carnavais de 85 e 86, modestos para a tradição do Salgueiro, então eles resolveram apostar na dupla de carnavalescos Renato Laje e Lilian Rabello, que vinham fazendo bons desfiles. O Renato Laje vinha do Império Serrano, onde ele fez de 83 a 86 desfiles muito elogiados e cultuados. E neste ano, ele quis trazer uma cara mais moderna, uma cara mais impactante. ele resolveu mexer na plástica do Salgueiro, que o Salgueiro estava precisando. E mexeu, mexeu muito bem. Música Música Muita gente acha, principalmente a nova geração, que o primeiro carnaval que o Renato Laje fez para o Salgueiro foi em 2003, quando ele foi contratado pela escola para desenvolver o enredo sobre os 50 anos da escola. Mas não, o primeiro carnaval dele foi esse, de 87. Quem não conhece, vai conhecer agora. Música Já o enredo que ele trouxe para esse ano no Salgueiro, e por que não, é um enredo utópico e subjetivo também. Ele fala sobre otimismo, harmonia, felicidade, todos irmanados com o objetivo de conquistar o quê? A paz. E por que não é possível? É possível. Mas a gente está vendo que depois de tanto tempo, isso não está sendo muito possível não, né? Mas enfim, é carnaval, então a gente abraça a ideia. Música E o Salgueiro vai entrando, deixando o povo embasbacado, com tanta beleza, com tanto impacto, com tanta magnitude. A escola era a quinta desfilar no domingo de carnaval, com 16 escolas, 8 em cada dia. Música O Salgueiro era a primeira grande atração esperada nesse ano. A Estácio de Sá, que foi a terceira escola a desfilar no domingo, não era considerada uma grande escola naquela época. Apesar de ter feito um desfile muito bom o Titi do Saputi, tínhamos também a Jacarezinho, que abriu, o Império da Tijuca, que foi a segunda, e a Caprichosa de Pilares, que foi a quarta. O Salgueiro era a primeira grande escola da raiz que vinha pra Marquês de Sapucaí nesse primeiro dia de desfile. Então tava todo mundo olhando, ô meu Deus, é o Salgueiro, Salgueirão. Não que as outras escolas não sejam de raiz, hein, gente. Por favor, não é isso. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Música A Comissão de Frente vem composta por várias mulheres, várias modelos com corpos esculturais. O que isso tem a ver com o enredo? Não sei. Só sei que elas estão aí, fazendo bonito na frente da escola. Música O Abriá-las é muito bonito. É um pouco confuso, mas é muito bonito. Com essas máscaras, esses espelhos, fitas prateadas. Tem ali o professor Júlio Machado, Xangô do Salgueiro e Terra, de vermelho. Muito bonito o carro. Música Só não gosto muito do letreiro do Salgueiro atrás. Ele vem escondido, ele poderia estar um pouco acima, para ele ficar mais visível. E as letras S e A estão ali meio que apagando e acendendo. Um pequeno defeitinho. Mas é um carro muito bonito, que deixou muita gente lá em 1987 de olho arregalado. Música E é tudo com muito brilho, né? O Salgueiro veio muito brilhoso, para chamar mesmo a atenção. Porque a escola estava com deficiência nessa parte plástica, gente. Quem assistiu o desfile de 86, 85, até o de 84, que foi feito pelo Arlindo Rodrigues, a escola estava deficiente na parte plástica. E nesse ano de 87, o desfile pode ter tudo. Menos problemas em alegorias e fantasias. É ou não é? Música As fantasias são bem volumosas e já traziam o traço marcado do Renato Laje. Aquela coisa mais clean, mais suave, mas ao mesmo tempo opulenta. E dentro das cores da escola, dentro da paleta de cores da escola, o vermelho e o branco. Ele sai ali com o dourado, sai com o laranja. Tem algumas outras coresinhas, mas muito pouco. Mas a base é o vermelho e branco. Coisa que era muito mais feita lá atrás do que hoje em dia, né? Usar as cores base da escola em quase 70, 80% do desfile. O que eu acho bem importante. Tem gente que não acha. Quem liga? Música E essas esculturas geniais representando o esplendor do primata. É a fantasia de transformar o curso da evolução humana. E belíssimo, olha só, prateada. Com esses tecidos laranja caindo nas pernas, nos braços. Belíssima, é ou não é? Bem acabada, não tem nada fora do lugar. Poderia passar hoje em dia ou não poderia? Lindamente. E esse carro, a pré-futura história, que vem atrás das esculturas. Nossa, que carro bem decorado, gente. Que a saia do carro, que coisa linda. E os lagartos, pré-históricos, meio futuristas. Porque o enredo do Salgueiro não tem um tempo muito definido. É um tempo imaginário, de mistura presente, passado, futuro. Belíssimos, bem feitos, uma cor meio cremezinha. Atrás tem as decorações em prata. Lindíssimo. Música Eu gosto muito da parte final do samba, que fala assim. O paraíso está na terra. Quer mais utópico que isso? Uma utopia sem fim. Música A coreografia da ala dos primatas em evolução é muito fofolhete e muito pertinente. Olha que delícia. Música Toda feita em franjas, que dá o volume quando eles dançam. Muito inteligente essa roupa. Não dá vontade de sair dançando junto com eles? Música Ai, adoro esse carro da nave intraestelar. Hum, ele é gigantesco para os padrões da década de 80, né? É um grande disco voador iluminado, com espelhos. Tem faróis de carro de verdade, que também foram usados na decoração do carro. Prata, vermelho, os destaques luxuosíssimos em branco. Delícias. As fantasias são muito bem recortadas também, né? Bem moldadas. Essa ala das pirâmides energéticas em preto, fúcsia, ouro. É lindíssima. Cabeças grandes, sim. Várias plumas. Mas não é nada bololô. Você olha, parece que é leve. Não é? Música Egito dentro de enredos sempre dá certo. Mas o que ele tem a ver com esse enredo? Ah, meu bem. Percute para o Renato Laje. Mas em termos de beleza, é maravilhoso. E os destaques, então? Todos alinhadíssimos. E não tem nenhum gratuito, hein? Aliás, o Renato Laje é considerado um dos carnavalenses que não coloca destaques gratuitos. Só com penas e costeiros. Não, ele sempre tem um significado dentro do que ele quer passar. E é o que acontece nesse carro das pirâmides energéticas. Não é? Eu gosto também dessa parte aqui do samba, ó. Um chapéu de paga querer. Chora no rosto e no chão, para viver o paraíso. Não é, fofinho? O paraíso está na terra. Samba em regra do Salgueiro, composto por um trio de piso. Didi, Bala e César Veneno escreveram essa obra salgueirense. Muito bonita. Ele é melódico. Ele traz uma mensagem de esperança. Contornos muito bem feitos na letra, casada com a melodia. Mas, no desfile, ele poderia ter vendido um pouco mais, eu acho. Vocês não acham? Ele poderia ter dado um pouco mais de gás para a escola. Talvez ele tenha sido cantado num tom diferente. E olha que o intérprete da escola é nada mais, nada menos do que o Richa, o Pavarotti do samba. Para quem não sabe, ele é conhecido por esse apelido pela sua voz potente, pela clareza, pelo estilo que ele canta. E nesse ano de 87, era o primeiro ano dele na escola como intérprete oficial. O Richa ficou no Salgueiro durante três anos, 87, 88, 89. E talvez, por ser a estreia dele, não tenha ficado tão marcada como em outras oportunidades em que ele cantou. Mas, o samba, o enredo e o Richa não deixam de ser uma obra-prima criadas pelo Salgueiro. E a bateria? A bateria é comandada pelo falecido, saudoso mestre Moro, que regeu a bateria salgueirense por anos a fio. Nesse ano de 87, ele traz uma pegada bem cadenciada. Ela poderia ter um pouco mais de força, eu acho, a bateria. Ela poderia ter um pouco mais de swing, mas não deixa de ser uma bateria competente com uma roupa muito bonita, bem suntuosa. O que? O que? É Um, é um, é um, é um, é um, é, um, é um. E o enredo da escola, como eu falei, ele é muito subjetivo É uma grande viagem, mas ele não tem uma conexão, não tem um começo, um meio, um fim Na verdade é um tema Então acho que isso prejudica um pouco o desfile do Salguir, entende? Ele pega mais mesmo que a plástica, que é uma das mais bonitas do ano de 87 Passando pelo carro do aeroplano, que traz uma réplica do 14 bis, o avião criado por Santos Dumont Muito bem representado dentro do enredo, é a utopia do homem de voar que agora se torna realidade E por que não voar? Santos Dumont conseguiu fazer isso criando o avião E isso está dentro do enredo do Salguir Dá uma olhada O 14 bis visto do alto, dá pra gente perceber como ele é muito bem feito E ele vem em vermelho, nas cores da escola Palmas E com gritinhos Temos que falar desse carro, o polvo no poder Que é mais uma utopia desse enredo Um grande polvo dourado, aliás muito bem executado por sinal Simbolizando o polvo, o polvo brasileiro no poder Olha só a dualidade das palavras Polvo, polvo Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos na época O José Sarney e o Ronald Reagan Enrolados nos tentáculos da população É como se a população fosse o grande poder em cima dos presidentes Conseguem captar? É mais ou menos por aí E o carro é bem bonito, muito bem decorado Tem esses pompons amarelos, verdes Esse rosto do polvo Alegre, feliz É muito bem feito Que sacada Adoro Primeiro casal do mestre Sarney porta a bandeira Embreia e Marquinho A frente da bateria Infelizmente não vamos poder comentar a apresentação deles Porque nessa época as transmissões não mostravam as apresentações de forma inteira Mas vale o registro dos dois aí na frente da bateria Com essa roupa bem anos 80 Bem retrô Nessa época os casais vinham todos à frente da bateria É muito difícil a gente ver os casais em outro local Olha aí Costeiro Plumão Toda em branco Vale o registro O carro vírus da saúde também é muito bom Que carro que não é bom nesse desfile, né? Pelo menos eu acho Dentro do enredo O surgimento do vírus da saúde é aquele que todos querem se contaminar E ele vem representado por essa grande lagarta colorida muito bem feita É bem verdade que em alguns queijos a gente sente a falta de algumas composições Mas no conjunto você nem percebe O carro é lindíssimo Prateado Com elementos muito bem colocados E ainda tem a Elke Maravilha Saudosa Que vem aí se jogando em cima do carro do vírus da saúde Percebemos que na parte final o Renato Lagem com a Lilian Rabello vai deixando o desfile mais clean Eles usam mais o branco Na primeira e na segunda parte do desfile O vermelho dominou O roxo O dourado E agora eles pegam mais leve nessa parte da coloração final É a parte branca A parte que vem falando da paz Que tudo pode acontecer Chorri Se nunca precisar chorar Delícia Passando pelo carro das usinas atômicas transformadas em usinas harmônicas Difícil você traduzir isso em alegorio Para chegarmos no último carro Que é o carro da paz universal Uma enorme bomba da paz no centro do carro É a mensagem final do enredo que diz E por que não sonhar com o dia em que o planeta possa se salvar Se livrando das guerras, do preconceito, da poluição e por aí vai Muito bonito o carro viu Vários queijos muito bem decorados Temos um destaque pequeno Mas que colabora para a beleza visual do carro A pomba é ornada com várias plumas nas asas dela E ela é muito bem feita Vem chegando O final do desfile do salguinho O samba faz essa conexão com o último carro Vira o pacharinho E fazendo o mundo E por que não, por que não Um belo ninho É ou não é? E aí a gente chega nas baianas Que encerram o desfile propriamente dito Elas representam a divindade da transformação Numa roupa pra lá de luxuosa É ou não é? Essa saia toda em branco Parecem algodões brancos Esses detalhes em vermelho Amarelo Muito brilho Nesse elemento que compõe a saia delas Na cabeça Penas escovadas Lindíssimas Era a maior ala de baianas Que tinha passado até o momento 200 baianas Lindíssimas Uma das melhores do ano de 87 Inclusive O desfile do Salgueiro tem pontos positivos e pontos negativos Vamos ver se vocês concordam comigo O ponto positivo é a parte plástica da escola Que coisa deslumbrante Sendo que foi feito há mais de 30 anos atrás Tudo muito bem acabado Tudo muito bem concebido O bom gosto nas fantasias O bom gosto nas alegorias O Renato Laje e a Lilian Rabelo realmente Queriam impactar a avenida Impactar os jurados É de uma beleza Pelo menos eu acho Sem igual Tudo muito brilhoso Tudo muito volumoso Lindíssimo Sem dúvida nenhuma Um dos melhores desfiles plásticos 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 em gente Nesse ano De 1987 Agora Acho que a escola poderia ter uma evolução E uma harmonia mais pulsante A escola vem muito arrastada E também acho que o samba enredo Que é muito bonito Muito melódico Ele não rendeu tanto Quanto ele poderia render E a bateria do mestre louro Que era um mestre fabuloso Tinha vindo com uma pegada mais forte Vocês não acham? O enredo também acho Um pouco confuso Ele é subjetivo demais Você não consegue entender Em determinados pontos O que os carnavalescos querem passar As fantasias são muito bonitas Mas em alguns momentos Você tem um pouco de dificuldade Para ler o que elas querem passar Às vezes são fantasias apenas bonitas Mas a mensagem do enredo Ficou um pouco prejudicada Enfim Mas mesmo com esses problemas pontuais Que eu citei aqui para vocês É um desfile que nós aqui do canal Temos um carinho muito grande Ele é muito bonito E olhar a beleza Não faz mal a ninguém Não é verdade? Palmas para a parte plástica do Salgueiro Palmas E com gritinhos O que o Renato Laje e a Lilian Rabino merecem Nesse ano de 1987 Nós tivemos desfiles bem nivelados Várias escolas fizeram apresentações muito boas e bonitas Mocidade Independente de Padre Miguel Vila Isabel Portela Estácio de Sá Império Serrano Interatriz Leopoldo Nesse E algumas outras por aí Fizeram desfiles muito bons E o Salgueiro Estava ali no meio daquele bolo Mesmo com esses probleminhas Que eu citei durante o desfile Na apuração Uma apuração conturbada De quatro notas Com dois descartes A nota maior e a nota menor E sem critério de desempate É óbvio que iam acontecer o quê? Vários empates entre as colocações E foi o que aconteceu com o Salgueiro A escola terminou a apuração de 87 Com 216 pontos Em quinto lugar Ao lado da Vila Isabel O Salgueiro Perdeu pontos em Alegorias Um absurdo Tá? Levou um oito inclusive Em comissão de frente Levou um sete no meio da cara Conjunto Enredo, enredo já concordo E evolução E também perdeu pontos Em mestre sala e porta bandeira Levou dois noves aí De dois jurados Naquela ocasião Gabaritou em quatro quesitos Dez de todo mundo na bateria Dez de todo mundo nas fantasias Um nove descartado em samba enredo E um nove descartado em armoinho Os quatro quesitos foram gabaritados E o Salgueiro Acabou terminando na quinta colocação Com esse desfile do E por que não Primeiro desfile Idealizado pelo Renato Lage E sua esposa na época A Lilian Rabelo A campeã foi a Mangueira O mundo sabe Que eu acho um absurdo Esse título Aliás Os mangueirenses também sabem Todo mundo sabe O segundo lugar Ficou com a Mocidade Independente Que no meu ponto de vista Deveria ficar empatada Com a Vila Isabel Em primeiro lugar Depois em terceiro Tivemos um empate Entre Portela e Império Serrano Em quarto Estácio e Beija Flor E o Salgueiro Com a Vila Isabel Em quinto lugar Se não tivessem Esses empates todos O Salgueiro Cairia lá Para o oitavo Nono lugar Vocês concordam Vendo a resenha Que a gente fez Coloca aí nos comentários Que a gente quer saber A opinião de vocês E é isso Minha gente bonita A gente encerra por aqui Mais uma resenha Delícias Aqui no Geração Carnaval Eu gostaria muito De fazer um pedido Para vocês Para vocês pedirem Mais desfiles Antigos Década de 80 90 Anos 2000 Porque os desfiles Mais novos De 2010 Para cá A gente está tendo Muita dificuldade De continuar Com eles no Youtube Às vezes O próprio Youtube Derruba a gente Eles não adequam O vídeo A alguns anunciantes E a gente Perde a monetização É uma bosta É uma bosta Mas fazer o que? Mas é isso gente Peçam mais desfiles Antigos Até para vocês Poderem conhecer mais A raiz Da Marquejo Sapucaí Lá de trás Tá certo? Então é isso Não se esqueçam De se inscrever Compartilhar Ativar o sininho Comentar E fazer aquela Balancinha legal Que vocês fazem Nos comentários Que a gente gosta De ver Tá certo? E os beijinhos Vai para o canal Cultura Virtual André A Luisa Vem comigo É isso aí A gente vai terminando Por aqui Eu tô indo nessa Valeu Fui Até a próxima Música Geração Carnaval Resgatando a memória Dos antigos carnavais O senhor lembra Do primeiro desfile Lembro O primeiro desfile Foi na praça 11 No tablado Depois foi abolido Porque Quando o sambista Passava em cima Do tablado Às vezes Contrariava O ritmo Da bateria Quando eu Devido o cara Estava batendo Com o pé No tablado E o compasso Sabia meio errado Aí mudaram Foi em 54 Isso Pega no Gansê Em 71 Foi Fernando Pamplona No bolso Do grupo dele A gente trouxe Maria Augusta Trouxe Rosa Magalhães Trouxe Arlindo Rodrigues Viriato E outros Música O paraíso O paraíso Está na terra Quem continuou a brincar Que bonito Minha janela Que é a paz Que é a paz Que vamos nos ver Que é a paz Se o rio Tua porta Me vai morar É a terra